15 anos após o início da construção, que implicou uma derrapagem do orçamento inicial para 7 milhões de euros, foi finalmente inaugurado o funicular da Graça, que vai ligar este bairro lisboeta à Amoraria. É um momento muito importante para a cidade, porque como dizem, é um funicular aqui entre a Graça e a Amoraria, que desde 2009 estava parado, conseguimos desatar esse nó, desatar o nó de um problema de tanto tempo que os lisboetas estiveram à espera e agora vamos ter aqui gratuitamente para os nossos lisboetas poderem subir entre a Amoraria e a Graça. É um momento único. A obra vem devolver à cidade um elevador que possuía há cerca de 120 anos. É uma obra que vai estar aqui a servir os lisboetas, que durante anos, imagina, há 120 anos houve um elevador para a Graça entre a Rua da Palma e agora 120 anos depois há outro elevador. Desde 2009 que os lisboetas esperavam esta obra e conseguimos fazê-lo. E, portanto, mostra muito também sobre aquilo que é a nossa maneira de governar a cidade e é nesse aspecto que eu vou continuar aqui governando a cidade, falando com o próximo governo. O funicular da Graça vai assegurar o percurso a partir da Rua dos Lagares até ao Mirador, o Sofia de Melo Briner Anderson. Trata-se de uma via única, constituída por carris e com apenas dois pontos de paragem no início de cada trajeto, com capacidade para 14 pessoas por viagem, que dura cerca de um minuto e meio. E aí Legenda Adriana Zanotto